Aris, bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Você está entusiasmado com novas possibilidades. Parece que o destino está lhe dando uma mãozinha com suas esperanças e expectativas. Seria uma boa ideia descartar certos hábitos? Diminua a quantidade de açúcar. Humor, você será bom em fazer com que as coisas progridam hoje. É hora de começar projetos importantes. Peça ajuda. Amor, você estará em clima de gentileza, compreensão e ternura. Isso vai mudar radicamente a sua atitude de amar. Aproveite isso ao máximo e não se afaste. Dinheiro, alguém vai lhe fazer uma oferta que permitirá que você se especialize. Não deixe esta oportunidade passar por você. Trabalho, não haverá lugar para o acaso. No seu trabalho, você está consolidando suas conquistas. Tenha um bom dia Aris. Até amanhã.